E aí, meus amigos, aqui, ó, acabei de partir o piau aqui, ó, tá vendo aí, ó, acabei de partir o piau aqui, agora eu vou tirar essa cabeça aqui, ó, coisa top, farinha de pulbo aqui, meus amigos, ó, farinha de pulbo Tchau, 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 t meus amigos, pensa no peixe top, meus amigos e tem os cachorros aqui, meus amigos, comem peixe cachorros aqui que não gostam de peixe peixe top, meus amigos peixe tá top olha aqui o outro aqui, meus amigos, olha isso aqui, olha olha a delícia aí, olha pensa, botei ele aqui só esquentando, né? ver se devora isso aqui, qualquer hora já ó eu sou assim, meus amigos, eu largo a mão, sabe? tá com o meu, tem negócio de, foi eu não, sabe? eu sujo a dor, não, sabe? com o meu de peixe meu, sabe? tem negócio de, vou colocar aqui uma boca aqui com o meu cachorro, com o meu cachorro, comem o cachorro é o ruim de peixe, meus amigos aí, meus amigos, a cabeça dele, ó olha o tamanho da cabeça dele, tá quase meio quilo, ó o tamanho da cabeça dele, esse piago farinha aqui, ó eu tô comendo aqui só com farinha, arroz não, viu? arroz não sou um enxergado ao arroz, não agora a farinha é comigo mesmo, viu? farinha, o limão olha aí, meus amigos, ó olha aí, olha o tamanho olha o tamanho desse piago aí, ó olha o tamanho desse aqui olha o tamanho vocês estão vendo aí, meus amigos? ó olha o tamanho do bichinho só esse pedaço aqui que eu tô com ele aqui na mão aqui, meus amigos tá um meio quilo aí, ó, meus amigos, ó eu faço assim, ó ó o limãozinho aqui, ó tá vendo? o limãozinho aqui aí eu faço assim, ó ó hum hum olha o tamanho eu vou deixar isso aqui por último depois eu vou eu vou comer eu vou deixar minha eu vou comer a primeira cabeça vou deixar isso aqui por último meus amigos fica todos com Deus viu? tô só mostrando pra vocês aqui a delícia como tá esse piago comendo aqui eu não tô fazendo é, como é que é? inveja em vocês não, viu? é inveja que se fala, né? é, colocando desejo em vocês aí, né? né, meus amigos? porque claro que ele fica é, vontade, né? colocar vontade em vocês aí porque até eu quando eu assisto os vídeos dos meus amigos aí dos outros canais eu fico com vontade quando o cara tá com aqueles peixes na beira da lagoa, sabe? aqueles piaus aquelas que estupunarepas eu fico assistindo na televisão e eu fico com água na boca sabe? eu fico com água na boca então eu vou parar por aqui porque eu sei que já tem pessoas aí que tá já com água na boca então eu vou parar né? então Deus abençoe fica todos com Deus um abraço tchau fico com Deus então vamos lá tchau 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 tchau